Oi gente, tudo bom com vocês? Basicamente nesse vídeo a gente vai gravar o último vlog E é isso, já deixa o like, escreva o canal do sim e vamos para mais um vídeo Vamos começar esse vídeo na parte da tarde, agora eu vou tomar banho de ir no supermercado com minha mãe E também de comprar um presente de aniversário, porque eu vou numa festa hoje Hoje não, né? Amanhã E é isso gente, eu vou tomar de roupa, vou tomar um banho, não lavar meu cabelo não Acho que não lavar meu cabelo, só vou passar uma escovinha E é isso que eu vou fazer agora, gente Tem que ser rápido, gente, porque minha mãe ainda precisa tomar banho Vai demorar muito Enfim, agora eu vou tomar um banho e olha como tá o meu croquinho E hoje acabou, gente, que hoje é... hoje não é feriado, né? Hoje é um dia antes do feriado e acabou que não teve aula pra mim Então com as coisas, gente, eu não fiquei fazendo nada Eu não gravei antes pra vocês por esse motivo, porque eu não fiquei fazendo nada Mas enfim, acompanha o vlog e assiste até o final Em meu banho, a gente foi me ajeitar, gente, pra comprar um presente de aniversário Porque eu iria entrar na festa no dia seguinte Então por esse motivo, gente, eu tava me arrumando E também ia passar no supermercado junto com a minha mãe Enfim, a gente terminei de arrumar meu cabelo Depois eu fui passar o desidorante, né? Porque eu tinha acabado de sair do banho, eu coloquei o meu óculos e parti Depois eu cheguei e fui tomar o cafezinho da tarde Que eu sempre mostro pra vocês, que é um pãozinho E sempre, e também tinha o meu cafezinho que já é de lei Antes de ir pra casa da minha tia e também começar a arrumar as coisas Gente, agora eu vou arrumar as coisas pra ir pra casa da minha tia E aí de lá a gente vai pra casa da minha outra tia Que vai ter a festa, tá? Eu vou mostrar pra vocês E eu acabei de tomar café da tarde, tá? Aí eu vou levar esse mochilinho aqui Aí eu vou levar maquiagem, roupa e tudo mais Eu vou separar Daqui a pouco eu mostro pra vocês Que eu vou demorar um pouquinho pra separar as coisas Tá, gente, o que eu vou levar? A gente parece que eu tô fazendo uma mudança Mas não, a gente tô levando dois shorts desse aqui Que é mais, tipo, novinho pra sair Vou levando a gente mais dois brusinhas mais arrumadinhas Outro short, gente, de casa Uma brusinha de casa Um short de casa Um pijama E esse vestido que eu fui na fotografia da minha irmã Talvez eu possa usar ele E uma blusinha bonitinha, arrumada Com manga, porque tá em tempinho de frio Aí eu vou levar meu de frio também que eu tava E vou levar esse conjuntinho aqui Mas eu vou utilizar, talvez, a saia Aí de maquiagem, gente Eu vou levar essa paletinha aqui de contorno Base, prime, iluminador Esse negócio aqui Isso aqui Gente, algumas coisinhas Pincéis, negócio de sobrancelha Ó, blush, isso aqui Hidratante Óleo de cabelo Aí brinco, cordão também tem aqui Meu negócio de base, meu carregador Herbismo, que é do exodorante Também, ó Body splash, tônico e tudo mais Eu vou levar essas coisinhas tudo dentro da mochila agora, gente Tem que separar Ficar aqui dentro agora Você tá levando 300 coisas Sendo que você vai ficar, tipo, pouco o dia, gente Porque a gente tem costume de fazer isso Todo mundo aqui de casa A gente fica um dia Eles levam uma mochila cheia É mania mesmo, gente De precaução Aí eu levei também a maquiagem Como eu mostrei pra vocês As coisinhas básicas Enfim, gente, ó Já coloquei as coisinhas todinhas Também coloquei aqui algumas coisas E pronto, gente Agora é só esperar Partiu um de casa da minha tia E depois a gente ia pra outra casa da minha outra tia Não sei se vocês entenderam Mas foi basicamente isso Chegar na casa da minha tia agora Você tá me olhando? Enfim, eu fui de carro Com o olho lá de trabalho Só porque eu não quero ver pra você A gente ficou com vergonha De gravar no carro e sim Mas enfim Agora eu vou começar A arrumar as coisas dela Porque ela não arrumou E pra casa da minha outra tia Que provavelmente a gente vai hoje E aí? Ela tá organizando as coisas dela agora Porque tá fria Ela tá levando, tipo, roupa de frio A gente botou esse aqui Por causa eu trouxe essa brusa E uma leque pra você usar de noite? Não, leque não Porque eu uso short É pra de frio aqui Não, mas perna não Gente, agora Eu vou juntar Com a minha irmã fez Ela fez macarrão com peixe E daqui a pouco a gente motiu Tá chegando Então a gente tem que comer rapidinho Porque senão Daqui a pouco não vai dar tempo Tá bom Pessoal Pelo menos é certo Tá salgado Eu vou passar no macarrão Isso que eu vi melancia, gente Eu tenho que ter melancia Melancia? Melancia não Manga Manga A gente tá indo agora Tá chovendo pra caramba Chubiscando Tá mó frio Vou pegar um presente Eu não sei se tá conseguindo gravar Tá com uma luzona na minha cara Nem sei se é mais parecido Não sei se tá com dinheiro Tem que ser gravado Indo pra casa A gente tem minha outra tinta Onde ia acontecer a festa A gente foi pra casa dela A gente tinha a noite A gente tava chuviscando Chegamos, gente Zincote Pesso Chegamos na casa dela Um pouquinho tarde Eu fui a gente tomar Um cafezinho da noite Assim, tinha meio que uma ceia Depois da gente da janta Aí eu mostro pra vocês aí Depois a gente ia começar A gente fazer as coisas A gente tava começando A gente abrir as coisas Pra gente começar a fazer Docinhos da festa Eu mostro pra vocês Um pouquinho dos ingredientes Presente, gente Agora vai ver Vê lá Não vê lá logo, Rufia Mas se não der, tem que trocar Quem que vai vir? Foi o conjuntinho, né? Deixa eu ver Não tem a braça? Ai, que lindo É quanto a quatro, tia? Ai, caraca Não acredito que eu fiz isso Cortei o meu, hein? Cortei o meu dentro Ai, eu também sou assim Não, 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 não Não, não, não Não, não é só a faca Que eu tô bem afiada, hein? Caraca Eu só tava abrindo O leite condensada Pra minha tia A gente começar a fazer o mousse E simplesmente eu cortei o meu dedo, gente Não foi só um cortinho, gente Doeu pra caramba Mas enfim, a gente corta essa parte Tava a gente começando a abrir Os leites condensados Como eu falei com vocês Minha tia tentando fazer um brigadeiro Mas no brigadeiro Ela botou um creme de leite Que é água pura Não dá consistência Sério, a gente foi um caldo A gente fazia esses docinhos Mas no final de tudo Deu tudo certo A gente começou a triturar também A paçoca pra fazer A gente o brigadeiro de paçoca E minha tia A gente já tinha feito Beijinho, no caso E minha outra tia Tava começando a fazer A gente o mousse de limão Ela fez a gente duas travessas Só que eu só mostrei uma E como a sobremesa A gente faz A gente é mousse Utiliza poucos ingredientes E é super rápido de fazer E é um doce muito gostoso Gente, eu adoro Agora são 1h27 da manhã Eu não dormi Eu tava ajudando A fazer as coisas Então eu vou dormir Eu acho Que eu sei que não é possível Mas vou jantar na cama Muito cansada Gente, bom dia Dia seguinte Hoje é o aniversário Da menininha E eu quero a dica pra vocês Agora a gente vou levantar Vou voltar à cama Porque agora é só volta Pouca da manhã Eu não fiz essas coisas Eu vou fazer Mediantes pessoais também E pra depois descer Dia seguinte da festa Eu comecei a gente Meu dia arruma na cama O que eu faço em casa E obviamente também Fim de ir na casa da minha tia Inclusive a gente se ignora A qualidade da câmera Porque simplesmente Eu esqueci de limpar Ficou mais ou menos Gente, a minha arrumação de cama Mas enfim Sério Eu fui pra casa da minha tia Como eu falei com vocês Foi uma coisa do nada Pra festa de aniversário Que até eu fui pra casa da minha tia Depois eu vim pra essa casa aqui Que é da minha outra tia E enfim Agora eu vou lavar o meu rosto Por causa das emergências pessoais E depois eu vou arrumar mais ou menos O meu cabelo Porque eu não vou tatuar o saldo Gente, vai Vai ter que ficar assim mesmo Depois em si Que eu vou lavar ele Mais tarde pra festa E eu cortei Gente, meu dedo Ontem Abriu uma descansada Gente E eu paro caramba Não tá o tempo, gente Bonito o solzão Ou até o amor frio Nesse dia a gente Fui tomar meu cafezinho da manhã A gente foi basicamente Um pãozinho na chapa Com café com leite E depois disso A gente ia começar a fazer as coisas Porque nesse dia A gente teria muita coisa pra fazer Porque seria a gente O dia da festa Como eu falei com vocês A gente tinha bastante coisa pra fazer Então a gente começou A gente fazer os docinhos Eu comecei a gente mostrando Pra vocês aí Que a massa já tava pronta Só voltava a gente enrolar E foi isso que a gente fez Passamos no coco Na paçoca No negócio de brigadeiro A moça a gente já tinha A gente montado as coisas Da decoração Acabou que eu não filmei pra vocês E a gente vou citar pra ver A gente que já tava pronta Só voltava a gente colocar as coisas Obviamente A gente limparam também As cadeiras, as mesas e tudo mais E depois começamos a gente Colocar a toalha na mesa Inclusive a gente tinha a toalha A gente foi a azulzinha Porque a decoração em si A gente foi do Lili Stitt Eu achei muito bonito No caso do Stitt Ficou bem bonitinho mesmo A gente e minha irmã A gente começou a gente fazer os cachos Pra colocar a bola e tudo mais Mostrei pra vocês também Que a gente tinha colocado os docinhos Bolo, tudo no lugar Eu falei com vocês Se eu começar a gente tomando banho Pra me arrumar pra frente Então olha a minha situação Gente Aí já vim logo pro banheiro Aí eu vou lavar meu cabelo E tô tão bem Que tá só o pó da rabiola Gente, esse cabelo aqui Eu tenho que fazer alguma coisa Pra ele ficar bonito Porque bonito Ele não tá ficando Aí eu trouxe, gente Já o meu creme Aqui dentro É o creme da Vex Da aqui dentro Aí o meu olhinho de cabelo Trouxe também essa presilhinha Aqui pra fazer um pitiado de lado Aí já peguei tipo Minha roupa, né Sai o short E agora eu vou tomar um banho Fiz espelho Terminei a gente de me arrumar A gente desci E fui e a gente comei Inclusive a gente gravei vídeo específico Só de arrume-se comigo Então se vocês não assistiram A gente vai lá assistir Inclusive saiu o primeiro que é Mas enfim A gente almocei Depois a gente foi mostrar pra vocês A decoração Novamente a gente tava muito bonitinho A gente tinha as coisas Já tinha também colocado A gente tinha lembrancinha A gente ficou bem bonito A gente tinha a decoração A minha irmã também fez Esse caixa de bola Também ficou muito bonitinho E eu já tinha mostrado pra vocês Já tinha chegado o pessoal O pessoal já tava se servindo Já tava comendo Tava rolando também churrasco Então acabou que a gente tava Meio que a comida mexida Por esse motivo Mas tava muito deliciosa Tudo galera Eu mostrei pra vocês também A gente tava comendo A gente mousse Aí esse aí de limão Que a gente tinha preparado Ficou muito gostoso Então sei o que aconteceu comigo Mas simplesmente Depois que eu almocei E também comi o mousse Simplesmente eu comecei a passar mal Aliás você passou mal Porque você comeu muito Gente olha o meu pratinho de comida E olha o tamanho do mousse Não passei mal Porque eu comi muito Misericórdia Tá doendo pra caramba Meu estômago Tô por esse motivo Meu bike tá doido Tentei aqui no quarto Que eu tô passando muito mal Meu estômago tá revirando Tô sentindo muita, muita, muita dor É mentira Eu tenho um remédio Que é pra continuar o outro Tô sumando muito Na barriga Tá doendo Gente eu não sei o que aconteceu comigo Mas simplesmente Eu tava chorando de dor Nessa hora a gente já tinha filmado Tipo eu fiz só um pouquinho Mas depois eu comecei a chorar muito E eu tava sentindo muito mal Eu tomei remédio e tudo mais Mas enfim Depois eu fiquei bem melhor A gente acabou que eu não mostrei Parabéns Tipo simplesmente não passei A gente tava morrendo de dor Então acabou que eu não filmei pra vocês Por esse motivo Mas enfim Tava melhor Eu fui mostrar a gente Tudo que veio nessa colinha Sim Eu ganhei Veio bastante coisa Olha lá Peguei esse futebol Que é gostoso Esse presunto Cavita Ó Que finzinha Gente eu vi Olha esse zinho Agora eu vou levar Que achei Olha o gatinho Ai Esse que é um bom antigo Dá pra minha mãe Ó Perulitão Bala Tchau 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 Aquele negócio Compartilha Essa Bala E chiclete É, a gente foi Acabou antes que depois disso no filme Não é pra vocês, mas filmei a gente a continuação A gente o dia anterior lá no meu outro canal Que é Falar a Céu Lala 2, então se vocês não são inscritos vão lá se inscrever Espero muito que vocês tenham gostado, super beijos e até o próximo vídeo